A depender da circunstância, tudo o que muitos de nós querem é desistir. Ao invés de buscar soluções em Deus e rasgar o coração diante dEle, a rota que parece mais confortável é a de largar tudo, abandonar o que já foi feito e partir para outra. Mas que outra? Qual opção é melhor do que se voltar para Deus? Quando na vida de Moisés parecia que tudo havia estacionado, Deus vem ao seu encontro e a partir desse ponto, tudo muda. Tudo o que a minha e a sua vida precisa é de um encontro profundo com Deus. Se Ele estiver te chamando, vá, porque não importa qual o tamanho do vale, Ele é poderoso para lhe tirar de lá. No versículo 1 nós lemos o seguinte, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Antes de seguir com o texto, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Já se inscreveu no canal? Ainda não! Então não perca tempo, clique no botão vermelho aqui embaixo e clique no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. E se quiser se conectar ainda mais conosco, basta me seguir lá no Instagram arroba DiegoNascimento316 e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá! A vida dá muitas reviravoltas. Um dia estamos lá em cima, outro dia podemos estar lá embaixo e com Moisés eu aprendo sobre contentamento. Assim como a José, Deus salvou sua vida da morte, depois o treinou na abundância e agora ele estava sendo treinado em uma vida mais simples. No Egito, Moisés havia crescido e sido educado como príncipe, sendo capacitado com uma série de conhecimentos preciosos aos olhos humanos. Mas ali, no Oreb, ele era apenas Moisés, o pastor das ovelhas de seu sogro. É possível que ele tenha pensado que sua vida terminaria ali e que ele nunca mais teria de se preocupar com o Egito. Ou talvez não. É possível que, sondando seu coração, o Senhor ainda percebesse o desejo de voltar e ajudar os israelitas. De uma forma ou de outra, o que vemos a seguir é impressionante. Servimos a um Deus que transforma um lugar sem a menor expectativa no lugar de mudança da nossa vida. Nos versículos de 2 a 6, nós lemos o seguinte. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés! Moisés! Eis-me aqui! E respondeu ele. Então disse Deus, não se aproximem. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus apareceu a Moisés no seu trabalho. Não sabemos qual dia, mas poderia sim ter sido uma segunda-feira. Por que não? Podia ter sido no pior dia da vida de Moisés, ou não, poderia ter sido também no melhor dia. Um dia em que ele estivesse fazendo muitos planos com zípora para viajar, ter mais filhos. Enfim, o fato é que Deus deu o primeiro passo. Ele sempre dá. Deus se revela a mim e a você de forma que possamos compreendê-lo. Ele fala com Moisés utilizando elementos comuns do seu dia-a-dia. Ele estava habituado àquele tipo de arbusto. Estava acostumado a vê-los queimar sozinhos por causa do calor no deserto. Nada era muito novo, até que ele percebeu que o arbusto queimava e não era consumido. E isso fez com que Moisés se aproximasse. Deus tem muitas formas de chamar nossa atenção. Pode ser no hospital, por meio de uma enfermidade. Pode ser enquanto recebemos o seguro-desemprego. Pode ser enquanto choramos pelo luto ou pela traição de quem amamos. Enfim, há uma série de formas de o Senhor Deus fazer a sarça queimar bem diante dos nossos olhos e chamar a nossa atenção. Quando Moisés se aproximou, Deus falou. Deus falou e se apresentou a ele com nomes que ele já conhecia bem. Abraão, Isaac e Jacó. Muitas vezes o Senhor Deus se aproxima de nós, por meio de pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias. No meu caso, por exemplo, quem me convidou para ir à igreja pela primeira vez foi um amigo de infância. Eu fui porque ele era meu amigo. Vivíamos juntos, fazíamos tudo juntos. Então, por que não ir à igreja também? O fato é que esse convite foi o convite que mudou a minha vida. Se você quiser ver a sua vida ser mudada por Deus, você precisa se aproximar. Precisa prestar atenção aos sinais de que ele quer falar com você. É provável que este vídeo seja um sinal para alguém, uma confirmação, uma forma de o Senhor se revelar, uma forma de revelar sua vontade. Enfim, o fato é que, por chegar perto, a vida de Moisés nunca mais seria a mesma. No versículo 7, nós lemos o seguinte. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus sempre nos chama para um propósito. O Senhor nunca nos chama para mudar apenas a nossa vida. Ele está muito interessado em mudar a nossa vida e, ao mesmo tempo, mudar a vida de outras pessoas. Foi o caso aqui. O Senhor diz a Moisés que está vendo a opressão em que os israelitas estão vivendo e quer livrá-los. A palavra hebraica para a opressão aqui é Ioni e significa aflição, pobreza, miséria. Deus está vendo o sofrimento do seu povo e está decidido a mudar aquilo de uma vez por todas. O Senhor diz ainda que tem escutado o clamor dos israelitas. Muitas vezes achamos que, por Deus, não está fazendo nada em relação ao nosso problema e Ele não se importa. Pensamos, nossa, como é que pode? O Senhor é tão bondoso, não está nem aí para mim. Aqui vemos que pensar assim está errado. Ele está vendo e está ouvindo. Além disso, o Senhor diz a Moisés, sei quanto eles estão sofrendo. Deus está vendo, ouvindo e sabe exatamente pelo que estamos passando. E, no momento certo, Ele vai agir. No versículo 8, nós lemos A palavra hebraica utilizada no versículo 8 para livrá-los é Ou seja, o Senhor empregaria a força necessária para livrar seu povo de Israel da opressão do Egito. Não existe fortaleza que Deus não invada. Não existe muro que possa pará-lo. Não existe coração incrédulo que Ele não possa converter. O Senhor é o Deus de toda a terra e o que for preciso fazer para tirar você das garras do pecado, Ele o fará. O objetivo de Deus era tirar o povo do Egito e levá-lo para um lugar melhor, onde Ele não seria mais oprimido, humilhado ou explorado. O desejo de Deus era levá-los para a terra da abundância e prosperidade, o que fica muito claro na expressão Talvez você ache que foi criado para a humilhação, para a vergonha, para a dor, que sua vida nunca pode dar certo e que Deus lhe criou para sofrer. Mas essa é uma grande mentira. Uma grande mentira do diabo. Deus criou a mim e a você para viver uma vida abundante em Cristo. Isso não significa que não vai existir problemas. Isso não significa que não haverão adversidades. Não! Todas elas estarão presentes. Mas, enquanto o Senhor estiver com você, vai vencer todas. Amém? Se gostou do vídeo, deixe aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.